A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembrando que é o seguinte, pode levar você, a sua sogra, a sua esposa, os seus filhos, a sua namorada Sei lá, quem você quiser, os seus amigos, leve a família Seja bem-vindos ao Beirute Lances, tá bom? E não esqueça de falar Chegando lá, eu vi a propaganda do Beirute na mensagem do dia Essa é a senha lá, tá bom? É com certeza E é o seguinte, a mensagem do dia começa exatamente assim A grande arte da vida é acordar depois de um sonho, levantar depois de um tombo Sorrir depois de uma decepção e nunca desanimar E olhar para frente com a esperança de vencer um dia Essa é a mensagem do dia Para você e em todo o planeta Terra Eu quero agradecer aqui os nossos telespectadores Ontem é isso do Amigo Feliz Mais de 1500 visualizações Muito obrigado A entrega aí, não é isso Das doações para meu amigo Donizete E a minha amiga parecida Continue doando, é isso aí Fazendo parte do Amigo Feliz E essa semana tem uma matéria fantástica Você não vai acreditar Uma família que mora em uma casa de lona Mora em uma cama de pau a pique Não teve ainda para tomar banho Você vai ver, daqui a pouquinho, tá bom? Beijo Brasil, beijo Beraba Compartilhe, curte, fique à vontade A casa é nova, mas a festa é sua Volta amanhã